E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Ah, no vídeo passado a gente terminou fazendo uma emboscada com os dois exércitos aqui, né? Se esse cara vier pra cá, ele vai ser emboscado e vai morrer, provavelmente, né? Espero que a emboscada seja bem sucedida. Eles têm três generais, mas só um me preocupa. Esse aqui é nível 1, o outro é mais ou menos forte, mas só esse aqui me preocupa. O resto das unidades nem é tão forte assim. E tem esse outro exército também, também fazendo uma emboscada. Esse aqui come o rabo de qualquer um que passar por aqui. Vamos passar o turno e rezar pro inimigo errar e fazer besteira aqui. Vambora. Caramba! Nosso dinheiro aumentou pra caramba. O que que deu aqui? Zhang Yang foi destruído. Ah, alguma coisa aconteceu aqui que nosso dinheiro aumentou. Ah, a gente terminou uns prédios aqui. Mil e pouco? Da onde que tá vindo tanta grana? Não sei. Tem que ver daqui a pouco. Bom. Mais ou menos deu certo. Ah, esse cara aqui não saiu daqui, mano. Ao invés de vazar, ele ficou aqui na porra da fazenda aqui. Eu quero que esses caras... Nossa, esse exército dele é grande, cara. Lutar contra esse exército dele mais a guarnição vai dar problema. Vamos vir aqui, vamos ajudar esse cara aqui. A gente tá em território do aliado, a gente ajuda esse cara aqui. Enquanto isso, esse maluco fica ali. Esse cara fez um cerco na nossa cidade. E eu não acho que a gente ganha. Derrota incontestável? Olha. Espera um turno. Espera um turno que a gente ganha isso aqui. Vamos lá, Lubu. Aumenta a taxa de dano na muralha. Vamos tirar... Vamos dar fadiga pro exército dos outros. Pronto. Esse aqui vai tomar uma fadiga ferrada. E a gente ataca... Esse lugar aqui, mano. Vamos atacar logo aqui o Settlement. Ou a gente ataca o exército do cara de uma vez. Acho que é melhor atacar o exército do cara primeiro, não é? Dá pra atacar os dois juntos. Vitória acirrada. Deixa eu ver. Visão de mapa. Vamos atacar ele sozinho? Incontestável. Vamos pegar ele. Beleza. Pegamos o cara. Lubu perdeu um duelo, porque o Lubu é um idiota. Livro cedo... Não, não, não. Eu quero dinheiro. Eu prefiro... Eu prefiro grana. Opa, isso aqui é bom. Arqueiro de ferro. Reposição não vai me ajudar. Eu quero dinheiro. Dá pra tomar isso aqui dele? Vitória incontestável. GG, mano. Próximo turno a gente defende a cidade. Caraca, Zenji One tá muito fraca, cara. Migração forçada? Não, isso é ruim. Migração forçada é... É ruim pra caramba. A gente vai perder... Replenish. Beleza. Eles vão se recuperar bastante no próximo turno. Quando a gente vai atacar esses inimigos aqui e acabar com eles. A nossa comida tá bem alta. Deixa eu reduzir um pouco a alíquota pra não ter revolta. Eu não sei se eu preciso dar upgrade em comida nesses lugares aqui. Acho que eu devia recrutar mais uma pessoa pra corte, né? Vamos ver aqui. Olha esse cara verde aqui lendário. Ahn... Yan Baihu! Mas ele pode muito bem ser um espião, o Yan Baihu. Ahn... Eu vou recrutar ele, mano. Pronto. Temos o Yan Baihu como um criminoso aqui. Na nossa facção. Vou colocar ele como grande excelência. Pronto. Aumentou a renda da indústria. Eu podia recrutar mais um agora. Vamos recrutar um comandante. Eu não queria... Ah, esse aqui vem. Magistrado. GG. Vem esse cara aqui mesmo. E vai ser superintendente... Superintendente... De um lugar aqui. De preferência um lugar que tá com a ordem pública muito ruim aqui. Hum... Acho que aqui é melhor, mano. Aqui é melhor. Não, pera. Aqui já tem? Pronto. Não tem... Não tinha ainda, não. Esse aqui é de... Qual lugar ele é? Pinshuang. Não, peraí. Esse aqui tem um. In Shen. O outro tá do lado... Daqui de cima. Nossa, o mapa deu uma zoada aqui. O outro tá em... In Shuan. Que é aqui. Porra, mas tá onde esse maluco? Ah, ele tá aqui, pô. Caramba, que zoado. Beleza. Yan Baihu consegue melhorar... O custo de... De coisas aqui. Eu vou colocar ele aqui, nesse lugar aqui. Ou não tem como. Concede visibilidade. Não vai gastar... Vai gastar dinheiro se fizer isso. Eu poderia recrutar o Yan Baihu como um... Um cara desse exército aqui. Um especialista. Eu acho que o certo aqui é só passar o túnel e deixar que os meus... Meus inimigos cometam algum erro. Vamos só ver um negócio aqui. Renda de comércio. Renda de indústria. Menos corrupção. Renda de indústria. Eu tenho... Eu tenho uns talentos muito bons aqui, né? Uns talentos bem legais aqui. Ah... Que cavalaria é essa? Cavalaria Sabre. Custo de administração, tarefa. Eu queria coisa de ordem pública, mano. Aqui não mostra mais coisa, né? Vamos pegar coisa militar. Ou não vale a pena? Aqui tem coisas importantes. Renda de campesinato. Acho que é bom pegar renda de campesinato, mano. Mas vamos pegar aqui pra baixo. Quer dizer... Vamos pegar esse talento aqui primeiro. Esse daqui é mais importante. Que aí a gente pode descer aqui e pegar... Contentamento. Ou pegar produção de alimentos. Pode pegar esse produção de alimentos. Máquina de joeira. Depois a gente... Depois a gente vê o que a gente faz. Por enquanto tá tudo safe aqui. Esse lugar não vai cair agora. Vamos passar. Filho da mãe! Ele resolveu atacar a gente. Deixa eu ver aqui. Ahn... Vamos lutar pra segurar o avanço do filho da puta. E vamos ver o que a gente faz. Lembrando que a gente vai enfraquecer ele e depois destruir. Ok. Olha essa arma de cerco aqui, mano. Vamos vincar pra fora. Tira os lanceiros daqui. Como é que a gente vai defender isso? Deixa eu ver aqui. Vamos deixar os arqueiros aqui. Por que tem arqueiro virado pra trás e pra frente? Não faz sentido nenhum. Acho que aqui é melhor, não é? Não. Olha isso, cara. Esse jogo é troll. Esse jogo é troll demais. Tá, fica vocês aqui. Esse cara vai vir por aqui. Esses caras vão vir por aqui. É, nessa torre aqui parece que é melhor. Aqui eu não sei se é bom ter gente. Acho que é bom mandar pra cá, que é onde tem mais inimigo. Vamos deixar aqui. Pra eles meterem flechada dos dois lados aqui. Pronto. Aqui acho que é melhor. Desses lados aqui. Bloqueia aqui. Bloqueia aqui. E bloqueia aqui. Do outro lado pode vir. Não tem o que fazer, não. Vou deixar os lanceiros aqui no meio. Não sei de onde os inimigos vão vir. Então talvez os lanceiros no meio sejam mais inteligentes. A cidade pode até cair. Ela pode cair. Mas a gente vai tomar... Vai tomar deles a... As unidades... A vida deles vai embora junto. Vamos matar... O cara que tá empurrando aqui a arma de cerco. Que eles não vão conseguir quebrar o portão. Não conseguindo quebrar o portão, eles vão ter que subir o muro. Tendo que subir o muro, eles vão tudo apanhar. Eu acho que uma guarnição nessa... Nessa... Nesse lado aqui... É muito mais inteligente. Uma guarnição nesse lado não, né? Uma guarnição nessa cidade é muito mais inteligente do que... Do que templo confuciano. É muito melhor você ter uma guarnição do que ter templos confucianos. Beleza, tamo matando os caras aqui. Cavalaria, aquele negócio. Chargeou, fica 10 segundinho ou um pouquinho e sai. Pronto. Nossa senhora, cara. O cara deu o pisão ali e matou... E debandou a cavalaria. Já era a minha estratégia, já era. Filho da puta. Ele deu a porrada... Debandou a cavalaria, mano. Já era o que eu... Ah, cara. A minha estratégia já era, velho. O cara debandou a minha cavalaria. Ah, mano. Sacanagem, cara. O cara debandou a minha foca em cavalaria, cara. Como é que fica agora? Quem tá empurrando essa merda aqui? Olha isso, cara. Quem tá empurrando é o herói, cara. Quem tá empurrando é o herói aqui, velho. É o cara aqui que tá empurrando. É muito engraçado, velho. Tá bom. Não tem o que fazer aqui. Com esses lanceiros aqui. Esses caras vão empurrar isso aqui. E é isso. Eles têm dano em área. Pensei que eu pudesse matar bastante deles. Mas o cara fez minha cavalaria debandar. Fui trollado. Fui trollado. Bom, no processo eu vou levar quem eu puder. Vai ser assim. Esses aqui que entraram vão morrer já. Esses aqui vão tudo morrer. Já vem pra cá. Já vem pra cá. Mata esses caras. Já vem pra cá. Lanceiro. Não tem muito o que fazer, não. Olha isso aqui, mano. Pum. Um cara sozinho levando o troço. Sacanagem. Não é normal isso, não. Então... Charge esse maluco aqui. Que a torre vai atirar no desgraçado. Charge esse aqui também. Que tá tomando tiro dos arqueiros ali. Ah, não vai dar pra causar o máximo de dano possível, não. Ah, aqui a gente tá matando. No que eles fugirem, a gente vai em cima dos caras aqui. Pronto, já vai em cima aqui. Nem perde tempo mobilizando os caras. Só charge. Mata essa gangue de arqueiro aqui. Os caras tão indo lá pra praça principal, mano. O foda é que... Não tem o que fazer. A cidade vai ser tomada. Ah, não, o cara não tomou a cidade. Olha que otário. Hum, eu poderia ir pra cima dele, mas não vale a pena, não. Olha... Talvez seja uma boa ideia. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Não acredito que eu tô conseguindo defender essa merda aqui, cara. Vamos lá pra cima. Se esse cara der dano em área, ele tem o dano em área. Ele tem conhecimento da... Ele vai dar um porradão em área, mano. O que essa habilidade mais faz é tirar a moral das unidades. Ela nem dano direito dá. Acabou. Acabou. Capturou a cidade da gente. Já era. Vai gerar o Fugia agora. A moral da gente tá reduzida. Pelo menos um deles a gente... Ah, ele usou a parada em área, mano. Filho da mãe, cara. Ainda bem que eu... Que eu consegui atropelar o cara e... Com essa unidade que veio antes pra não tomar dano. Aê, conseguimos passar por aqui. E os caras tão matando os nossos lanceiros. Guarda a lanceira, é muito forte, né? Vamos atacar esse filho da puta aqui, mano. Mesmo ele tendo habilidade nível alto, a gente dá uma surra nele. Ou não. Chegou mais um. É, eu pensei que eu pudesse tirar o máximo de inimigos da batalha, né? Tentar matar um general. Quem sabe. Recuperamos a cidade, não acredito. Perdemos aqui, mas recuperamos... Ah, voltou a ser deles. Vai acabar agora. Os nossos arqueiros vão fugir. É, tentamos. Tentamos, galera. Olha o jogo querendo que eu aumente a dificuldade. Tá no normal já, jogo. Vou aumentar pra quê? O jogo recomenda que eu reduza. Por quê? O que é isso? Uma derrotinha, o jogo manda reduzir. Já vou meter um cerco aqui. Eu vou recuperar essa cidade. Esse cara tá fudido. Pra deixar de ser babaca. O Liu Bei vai me ajudar ali. O Liu Bei vai aparecer ali. E vai me ajudar no próximo turno. Seguinte, cadê meu exército? Você tá atacando meu amigo aí. Faz muito tempo já, né, maluco? Vitória acirrada. Porra, acirrada, velho. Não tem guarnição, não. Não tem guarnição, não, pra matar esses caras. Tá todo mundo com a vida... Ih, tamo aqui. Vamo lá. Vamo fazer aqui normal. Sem inventar nada, né. Coloca todo mundo aqui. O general Jun pode dar uma flechada. Vem aqui vocês. Bota uns caras aqui do lado. Os guardas lanceiros são mais fortes, né. Agora que eu me liguei... Guarda lanceiro é mais forte do que... As milícias de espada, porra. Eu tinha me esquecido que esses caras são extremamente fortes. Vambora. O que esses caras tão indo? Ah, eles tão indo pro matinho. Eles sempre fazem isso. Eles vão pro matinho. Por que que a derrota e a vitória era acirrada? Tipo, não faz sentido, galera. Não faz sentido vitória acirrada se eu tenho muito mais dano que esses caras aqui. Vamo pegar aqui meu general. Eu quero doelhar. Eu quero doelhar, mamãe. Ninguém quer doelhar comigo, não. Ah, já fugiu todo mundo. Olha isso, cara. Que ridículo, velho. Eu sabia que ia fugir todo mundo, mas não sabia que ia ser tão rápido. Eu sabia que os caras iam correr, mas não sabia que ia ser assim. Ah, mano. Foi muito sem graça, velho. A batalha durou segundos. Por que que tava escrito que essa derrota é vitória acirrada, então? Puja. Eu não sei pra onde ele vai agora. Um já morreu aqui. Não pode deixar ter revolta não, mano. Me dá dinheiro aí. Ai, filha da mãe, cara. Olha pra onde ele fugiu. Vou pegar. Peguei. Agora é incontestável. Tá morto. Agora já era. Agora teve a batalha do século. Dinheiro pra caramba, mano. Bom, é o seguinte. Tá dando certo. Eu queria recrutar o Yan Baihu como um... personagem aqui, mas não vai rolar. Ou tomar esse lugar aqui deles. Seria interessante tomar esse lugar deles aqui. Eles têm até um administrador nessa merda, cara. Olha isso, cara. Eles têm um exército e um administrador. Cacete. Os caras são fortes. Ahn... Vamos lá. Vamos dar upgrade nas coisas. Dar upgrade nas coisas, papai. Ahn... Menos corrupção. Aqui tem corrupção? 4% só? Ahn... É pouquinho 4% de corrupção. Oficinas do governo. Ahn... Academia distrital. Gabinete de registro de mercado. Dá bastante dinheiro isso aqui. Hum... Essa guarnição defende. Aquela outra eu não defendi. grana ou guarda pra fazer outra coisa com esse dinheiro aqui. Vamos fazer comida, vai? Comida é importante pra quando a gente der upgrade no império. E ó... Liu Bei. Se você vier pra cá, é nossa a batalha. Vambora. Ahn... Fomos atacados. Olha só. Beleza. É só derrotar esse merdinha aqui. Ahn... Que otário, mano. Vambora. Ok. Ahn... O Lubu, ele pode fazer... Um ataque surpresa aqui, né? Acho que eu vou até fazer isso, né? Vamos vir aqui de Lubu. Os demais eu vou deixar juntos, né? Não tem por que separá-los. Não tem por que... Não tem por que separá-los. Ahn... Vim pra cá. Afinal de contas, é família, né? Ohana. Ohana quer que ser família. Família quer que ser... Nunca abandonar ou esquecer. Vem pra cá. Filho da mãe, vem pra cá também. Tira de você isso aqui. Ativa a flechada. Ahn... Os lanceiros fiquem aqui atrás. Liu Chong. Vem puxando o bonde aqui. Cadê? Cadê? Ó a merda. Olha onde eles estão. Cadê o Lubu? Vou usar o Lubu pra... Ai caralho, que que é isso? Quase que eu cliquei... Quase que eu entrei lá na cidade. Não vou duelar com esse cara não. Vamos... Não passa na estaca, não passa na estaca. Pronto. Recusa duelo. Recusa duelo. Recusa duelo que você tá fraca. Recusa duelo também você. Captura essa torre aqui pra dar um tirinho no cara. Eu acho que eu vou usar o Lubu pra destruir... Não vou usar o Lubu pra destruir a guarnição não, que ela tá fraca. Vou usar pra destruir o exército do cara mesmo. Eu ia usar ele pra matar a guarnição que tá vindo ali. Tudo unidade de elite. Ataca aqui normal. Usa o corradão em área. Ira de Lubu. Pra cá. Por enquanto a gente tá sem visão aqui. Nosso exército tá indo pra aquele lado ali. Não sei até quando. A gente vai tá tranquilo. Aí, chegamos já. Eu vou bater nesses caras aqui, mano. Será que eu consigo matar eles? Ou o Lubu vai ficar de frescura? Ó, passou reto. Não ataca. Eu queria entender por que ele não ataca. Esses caras têm mais moral do que os outros. Estão demorando a ir embora esses aqui, né? Vamos vir aqui e vamos atacar o... Esse bolo aqui de maluco. Toma. Pronto. Fiz fugir. Fiz fugir mais um. Vou fazer fugir mais dois aqui. Acho que eu vou snipar esses caras com o Liu Chong. Vou snipar. Vamos lá. A não ser, claro, que o Lubu tenha... Que o Liu Chong erra a porra do tiro por causa da árvore, né? Tem esse grande problema também. Pode errar por causa da árvore. Não atirou, mano. O personagem não atirou. Filho da mãe. Vou dar uns três tiros aqui no cara. Toma. Vamos ver se a gente consegue fazer geral fugir aqui. Porradão. Lubu acho que matou o suficiente, né? Vamos deixar nosso exército lutar agora. Cavalaria é até boa. Cavalaria é até boa de flanquear aqui, mano. Na moral. A gente devia até usar a cavalaria como... Flanqueadora. Mas vamos usar os dois aqui. Lubu e o Liu Chong. Eu vou atirar... Eu vou atirar naquele cara ali. Vira pra ele. Olha isso. Olha como bugado é o Liu Chong. Vou mirar. Ele tá atirando errado. Bugadaço, velho. Vou ficar dando as flechadas aqui. Agora vou usar um especialzão nele. Vai lá. Olha isso. Liu Chong virou de costas. Deu o mortal do Beto Carreiro. Deu umas três flechadas no cara. Ele deu uma virada de costas igual o Beto Carreiro, mano. Beleza. Beleza. Vamos vir aqui pelo lado. Cavalaria vai... Cavalaria vai fazer um baita de um estrago aqui, mano. Na moral. Ataca aqui. Porrada em área. Tem aqui. Cavalariazinha. Não caia, Lubu. Não caia, Lubu. Pra cá. Pra cá. Acho que é bom charjar aqui. Vamos lá. O Lubu tá sem HP, mano. Vamos bater aqui. Agora acho que eu vou sniper mais os carinhas aqui. Vamos ver. Não, não. Se eu fizer isso, eu vou acertar. Se eu fizer isso, eu vou acabar matando os outros. Se eu sniper os caras, agora que eu tô vendo. Os caras tão numa posição tão fodida que se eu sniper morre gente. Morre gente do meu lado. Acho que eu vou usar aqui. Vou usar o sniper daqui. Vai, Lubu. Lubu não. Liu Chong. Vai, Liu Chong. Mata esse cara. Mano. Vai, Lubu atrás então. O cara não morreu não. O cara não morreu, galera. O Lubu vai matar ele. Tomara que o Lubu mate esse cara. Vai matar. Tá pegando ele. Ele tá recebendo cura. Olha que filho da mãe, mano. Habilidade roubada essa, hein. De recuperação. Falta matar um idiota aqui. Olha isso, cara. Isso aqui me irrita muito. Esses caras imortais aqui. Só tem um. O cara não morre. Ah, esse cara não vai morrer não. O Lubu. O Lubu não quer bater no maluco. Não mata não, mano. Vamos lá. Será? Não mata não. Ele vai fugir. Se eu matar o general, ele... Vai, Lubu. Derruba. Eu não quero que ele apareça na próxima... Ah, tá. Metade do HP. Já era. Não vai, não. Aquele ali talvez, né. Vamos finalizar. GG. O idiota que eu queria matar fugiu, né. Maldito. Vou pegar dinheiro. Vou sugar dinheiro de vocês. Me dá renda. Ah, não vou danificar nenhuma estrutura. Porque eu não quero danificar a minha... O próprio... É... Settlement. Ahn... Cadê meu exército? Quem foi que eu pôde nível? Oh, o Lubu pegou nível. Ahn... Pega... Droga. Eu queria pegar... Eu queria pegar... Alcance. Eu queria pegar... Olho do Dragão. Que merda. Vamos pegar Alcance. Se a gente precisar colocar ele pra comandar, a gente coloca. Oh, o Liu Bei. Liu Bei vai nos ajudar. Delega. Liu Bei, Zhang Fei ajudou. GG, mano. Cadê o Guan Yu? Tá morto? Ahn... Machado de Batalha. Não quero isso, não. Já tenho. Pronto. Ocupamos aqui. O Settlement é nosso novamente. Olha isso, cara. Porra. Em um turno... Os caras modificam tudo. Pronto. Já muda aqui. Pra poder ganhar dinheiro no próximo turno. Caramba. Tudo que eu queria fazer já dá merda. Porque eu queria... Recrutar a gente. Vamos vir pra cá, então. Pra beirada. Eu queria recrutar o... O... Yan Bai Hu. Mas eu já fiquei sem grana. Foda que... Não. O custo dele é muito alto. Ó, 900 e pouco. Eu vou recrutar... Talvez eu possa recrutar esse outro merda aqui. O Tong Jing. Mas o Yan Bai Hu é um herói, né? Será que eu consigo uma grana de alguém? Negociar acordo aqui com o Mateng? Muito pouco dinheiro, mas acho que a gente consegue um dinheiro bom. Ah, vamos ver de novo. Puts, não tem como conseguir um dinheiro bom, não. Droga, hein? Droga. Pensei que eu fosse conseguir uma grana maneira de... De todo mundo, mas... Me parece que não. Eu não vou isentar Bohai de imposto, porque a gente fez aqui um negócio aqui. Então, vambora. Ahn... Ahn... Pode ficar. Putz, tem... Tá quase acontecendo uma revolta em Bohai. Sabe o que que é, mano? Essa revolta em Bohai? Eu tenho certeza que é... Os prédios inimigos aqui em cima. Eu vou tomar eles todos, aí vai parar de ter revolta. Vambora. Fugiu, né, otário? Babaquinha. Fugiu, né? Vamos ter que isentar Bohai de imposto pra... Ih, mesmo com isenção. É o fervor, mano. Distritos vizinhos. Os distritos vizinhos estão dando fervor pro lugar. Vamos vim cá pra água. Dá pra vir aqui? Bom, no próximo turno a gente... A gente dá um ataque fudido aqui. Ahn... Eu tenho que guardar uma grana. Tô pensando aqui. Não vou poder recrutar o Yan Baihu. Mas eu vou ter um dinheiro bom. E aí eu vou poder fazer o que eu quiser. Fora isso, a gente não tem mais o que fazer, não. Ahn... Poderia recrutar mais um cara. Mil. Ah, o Encho. Olha isso. Mas esse cara aqui parece... Esse cara parece muito caro. Putz, mas é só personagem lendário que tá vindo, né? Coragem. Imprudência. Ele é bom. Ele é um bom comandante. Ele é muito bom comandante. Evasão. Ele é bom pra tancar. Não liga pra diplomacia. Apoia guerras. Que isso, mano? O cara fica puto. Tá, vamos... O cara tá nem aí. Só quer brigar. Vamos passar o turno. Aham. O Liu Bei deu uma surra no exército que tava aqui em cima dos dois inimigos, mano. Foi a surra mais bem dada que eu já vi. Vamos melhorar aqui um pouco a líquida por causa do inverno. É sempre no inverno que vem o dinheirinho. Que a gente precisa do dinheirinho. Seguinte. Deixa eu ver aqui. Tem um exército forte aqui. Aqui tem um exército fortão também. Olha só. Meu inimigo tá preparado. Aqui tem um exército aliado que vai ajudar. Olha só. Derrota a cirrada. Não vai... Ué. Não era pra ter um... Não era pra ter um aliado aqui? Esse cara vai me ajudar, não? Filho da mãe, cara. Bom. Vamos... Matar de fome. Eu duvido que a derrota a cirrada a gente ganha essa porra. Esse cara não vai me ajudar, não, mano. É o Tao Qian. Porra, Tao Qian. Tu não vai me ajudar, não? Tá de sacanagem comigo, cara? Tu é meu aliado. Tu tá do meu lado. Ahn... Seguinte. Eu acho que a gente pode terminar esse episódio tomando a cidade, né? Porque se eu atacar aqui, vamos ver a merda que vai dar. Eu consigo peitar os três. A guarnição, mas o... Os dois exércitos. Derrota incontestável. Mas se eu fizer isso aqui? Derrota a cirrada. Eu não preciso atacar. Mas se eu atacar agora, eu enfrento só dois inimigos, mais a guarnição. Deixa eu ver o que que eu faço. Vamos salvar. E vamos matar esses caras, galera. Vambora. Se eu conseguir, eu invado e é meu. Vambora. Tamo aqui. Ué, cadê? Cadê os inimigos? Ué, cadê os inimigos? Vamos vim aqui. Ahn... Eu dei... Eu... Eu atraí eles pra... Olha isso, cara. Que troll. Eu atraí eles pra longe. Só sobrou a ralé aqui. Eu vou dar uma flechada nesse cara aqui no meio. O resto pode vir pra cá. Morreu. Pronto. Nossa, quase matamos o general dos caras aqui. Cadê o Lubu? Vamos pra cá, Lubu. Ó, o Lubu, mano. É o Ninja Lubu. Ninja, Ninja, Lubu, Ninja. Eu sou um Ninja. Yo, minha vida é um jogo de vídeo. Love you, Yankee. Dano em área. Vamos capturar o centro da cidade deles. Rapidinho com o nosso personagem. E vamos continuar atacando aqui. Liu Chong caiu do cavalinho, porque o jogo é bom. E vamos entrar aqui com eles. Com todo mundo. Vamos literalmente atropelar aqui. Vou capturar aqui o centro da cidade com o Lubu. Eles vão ficar com a moral reduzida. Eu vou atacar os arqueirinhos deles. Vai sobrar muita coisa, não. É muito foda, mano. Quando a gente consegue atacar os caras assim. Acho que eu consigo sniper aquele cara ali. Ou vai dar merda. Acho melhor deixar ele ficar parado. O que ficar parado, eu tento. Esse é o tipo de batalha que vale a pena tentar as estratégias mais ousadas, né? Vamos vir aqui com o Lubu. Vamos matar os caras. Vamos meter flechada nesse maluco. Vai. Ué. Não foi? Ué. Não foi. Deu um bug na animação da... Da skill aqui que não foi. Que esquisito. Pronto. Fizemos fugir aqui. Vamos fazer fugir aqui agora. Que isso, mano? Não, bate aqui que é melhor. Tem aqui todo mundo. Essa personagem podia ter a habilidade mais roubada do... Do especialista que é a de reduzir o dano que tu toma, né? Do especialista que é a de reduzir o dano que tu toma, né? Ataca aqui com os lanceiros. Cadê o Lubu? Mata aqui, o Lubu. O Lubu tá botando todo mundo pra correr. Cidade bonitinha, né, galera? Não tinha visto... Não tinha lembrado de uma cidade bonitinha tipo essa daqui, não. Vai, porra. Mata, cacete. Fala, bota pra fugir esse aqui também. Falta pouco. Falta pouco. Fugiu. Mata aqui que esse cara vai tomar esse lugar se a gente não matar. O que que esses caras tão fazendo aqui fora? Nossa, esses cavalos aqui tão tipo muito... Tá muito foda aqui de lutar aqui, mano. O cara tentou tomar o lugar ali da gente. Esses caras tão atirando no poderoso Lubu aqui. Tentou atirar no poderoso Lubu por quê? Hã? Quem te deu permissão de ser corajoso? Morre. Vai embora, maluco. Aí, foi embora. Lubu faz todo mundo debandar. É muito engraçado, cara. Essa passiva do Lubu é extremamente roubada. Fazer os outros debandar é roubado demais. Nossa, a cavalaria tá fugindo por causa do... Olha isso. Caramba, eu já mandei fugir, cara. Ele vai pra cá. Vou dar uma retada aqui nesse PC. Nesse jogo. Pronto, vamos vir pra cá. Eu vou meter flechada agora naquele maluco ali. Vamos ver se a gente acerta. Eu acho que a gente acerta, hein? Ah, ganhamos. Tá todo mundo debandando. Vai, Lubu, mata esse cara aqui. Só sobrou os malucos... Os caras que nunca debandam, que são os imortais aqui. Ah, não debandou até agora, mano. Beleza. Deixa o Lubu ir atrás lá dos caras. Se é que o jogo vai... É, ele tá indo. Ele tá cansado, mas ele tá indo. Eu acho que ele não consegue pegar, não. Ele vai tomar flechada, o Lubu. Ah, acabou. Não mata, não. Não mata, não. Vamos só finalizar. Acabou. Caramba, quanta grana, cara. Olha, esse livro é bom. Me dá. Ocupar. Galera. Bom, tamo virando aqui, né? Contra os malditos turbantes amarelos. Ah, que legal. Eu vou fazer... Um povoado maior aqui. Porque aqui ninguém é trouxa, morô. Vai virar uma cidade pequena. E, cara, a gente se vê no próximo vídeo, galera. De Total War Three Kingdoms. Falou.